Olá, eu sou a Janaína, sou educadora de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes e hoje apresento para vocês um livro muito lindo. Neste encontro de leitores, vamos conhecer um pouco sobre o livro Negro das Cores, de autoria das artistas venezuelanas Menena Coutinho e Rosana Faria. Este livro é uma experiência única de leitura. Pelas mãos de Tomás, a personagem principal dessa história, somos levados a conhecer o mundo através dos cheiros, dos sabores e sons. O texto, em branco, em página negra e com a tradução em braile e as ilustrações em relevo, convida o leitor a tocá-las e experimentar várias sensações. Então, bora lá mergulhar nessa história? O livro Negro das Cores, de Menena Coutinho e Rosana Faria Segundo Tomás, o amarelo tem gostinho de mostarda, mas é macio como as penas dos pintinhos. O vermelho é azedinho como o morango e doce como a melancia, mas dói quando aparece no joelho machucado. O marrom faz barulhinho embaixo dos pés da gente quando as folhas estão secas. Às vezes tem cheiro de chocolate, às vezes tem um cheiro muito ruim. Tomás diz que azul é a cor do céu, quando o sol esquenta a cabeça da gente. Mas se as nuvens resolvem esconder o sol, o céu fica branco e começa a chover. E se o sol resolve dar uma olhadinha na água que cai, todas as cores aparecem para pintar um arco-íris. Para Tomás, a água sem sol não tem muita graça, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Ele diz que o verde cheira a grama recém-cortada e tem gostinho de sorvete de limão. O preto é o rei de todas as cores, é macio como a seda do cabelo da mamãe quando ela abraça a gente. Tomás gosta de todas as cores, ele as escuta e toca. Sente o gosto e o cheiro delas. Música 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 Música